Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago para vocês esse mini coração para aplicação. Ele é bem simples e rápido de ser confeccionado, e vocês podem usar ele em diversas aplicações. Esse aqui que eu estou confeccionando hoje com vocês, eu vou utilizar para aplicar em uma almofada, que eu vou estar confeccionando aqui com vocês no canal na próxima videoaula, ok? Mas vocês podem usar ele em diversos trabalhos, da forma que quiserem. Então, eu espero muito que vocês gostem. Vamos aos materiais utilizados, então. Para essa videoaula, eu vou estar utilizando o Barroco Max Color. Esse é o número 6. O número dessa cor é a 3501. É um tom de vermelho, ok? A agulha que eu vou usar aqui é a agulha 3,5 milímetro. Aqui, hoje, eu vou estar usando o Barroco Max Color, mas vocês podem trabalhar ele com o fio Duno, com o fio Charme. Vocês podem usar o fio que quiserem, na espessura que quiserem, ok? Vamos iniciar a videoaula? Vamos iniciar aqui com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Eu passo esse fio por trás desses dois dedos. Introduzo a agulha, puxo uma vez, e puxo outra vez, e o meu anel está pronto. Lembrando que aqui no canal tem uma videoaula explicando certinho como fazer o anel mágico, ok? Depois de trabalhar aqui o anel mágico, subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui nesse anel, eu trabalho mais um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Então, aqui ficamos com sete pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Aqui eu trabalho uma correntinha e trabalho mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o sétimo ponto alto. Agora, eu pego o fio do meu anel e fecho. Dessa forma. Então, aqui, trabalhamos três correntinhas, seis pontos altos, totalizando sete pontos altos. Uma correntinha de separação, mais sete pontos altos. Agora, eu não vou fechar aqui a minha carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho, virei ele, e vamos voltar a carreira em pontos altos. Vamos trabalhar pontos altos até essa uma correntinha. Prontinho, cheguei aqui, nessa uma correntinha. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Dentro desse intervalo de correntinhas, trabalho três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. E trabalho, novamente, sete pontos altos seguidos. E aqui, no último ponto alto, eu trabalho o último ponto alto. Então, aqui está ficando dessa forma. Agora, aqui mesmo, onde trabalhamos o último ponto alto, vamos trabalhar mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Dou uma fechadinha aqui nesse anel. E depois de trabalhar aqui os cinco pontos altos, eu vou introduzir aqui a minha agulha. Bem no meio do anel, e trabalhar um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar mais cinco pontos altos, bem aqui onde iniciamos o primeiro ponto alto, que são aquelas três correntinhas. Bem aqui, ok? Onde iniciamos as três correntinhas, vamos trabalhar mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e o quinto ponto alto. Com as três correntinhas iniciais, ficamos com seis pontos altos. Então, aqui está ficando dessa forma. Seis pontos altos, no último ponto alto aqui. Prendemos com ponto baixíssimo, bem no meio do anel. E mais seis pontos altos aqui no primeiro ponto alto, onde iniciamos a carreira. Agora... Trabalho uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. No próximo ponto alto, outro ponto baixo. E vamos seguir aqui em pontos baixos... Até aqui... Bem nesse ponto alto do meio daqueles três. Olha aqui, na carreira anterior, tínhamos trabalhados aqui naquela uma correntinha e três pontos altos. Então, eu cheguei nele, trabalhei um ponto baixo... E vou trabalhar mais dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui, nesses três pontos altos, bem no ponto alto do meio, trabalhamos três pontos baixos. E seguimos... Em pontos baixos. Chegamos aqui, naqueles seis pontos altos. Nesse primeiro, eu trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, eu trabalho dois pontos baixos. No mesmo lugar, no terceiro, no quarto, eu também trabalho dois pontos baixos. No quinto, apenas um. No sexto, também apenas um ponto baixo. Aqui, onde tem o ponto baixíssimo, eu trabalho outro ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui, estamos naqueles seis pontos altos, que trabalhamos junto. No primeiro e no segundo, apenas um ponto baixo. No terceiro, um e dois. No mesmo lugar. No quarto, também dois pontos altos no mesmo lugar. No quinto, apenas um ponto baixo. E aqui, o sexto, que é as três correntinhas. Já temos aqui, aquela correntinha que trabalhamos no início, que equivale um ponto baixo. Então, vamos fechar aqui a carreira. Dessa forma. Esse fio aqui, podemos cortar ele e arrematar. E o nosso coração aqui já está pronto. Então, aqui, revisando nessa parte onde temos os seis pontos altos. Trabalhamos um ponto baixo no primeiro. Um ponto baixo no segundo. No terceiro e no quarto. Foram dois pontos baixos no mesmo lugar. No quinto e no sexto, apenas um ponto baixo. Aqui no meio, prendemos também com ponto baixíssimo. E aqui, da mesma forma, e fechamos a carreira. Então, aqui, eu só vou cortar e arrematar e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, aqui, já cortei o fio, já arrematei. Tanto aqui, quanto na parte de trás. Aqui, se vocês quiserem aprender como cortar e arrematar o anel mágico, aqui em cima, nesse izinho, é só vocês clicarem, que vai direto pra videoaula, onde eu ensino a fazer e arrematar o anel mágico, ok? Então, o nosso coração para aplicação está pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. E aguardo vocês na próxima videoaula, onde eu vou trazer uma almofada, utilizando esse coração como aplicação na almofada que vou confeccionar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima videoaula.